Música Deputada CNRT considera membro governo na Inhito da Dubai gasto de Ossang, mas bela resolve transporte marítimo para o povo Oikusi Hoa Tauru. Música Deputada CNRT Virzinha Anabelo questiona Robert Lynn Ramilau nebe governo promete atu lori mai hude substituir ronacroma maibetua agora sidaug mai tamba governo timor-leste sidaugalo pagamento. Hoidane deputada oposição ne considera membro governo nebeho delega saumbot ba Dubai atuha saidet execução orçamento zeralestado tinan rihun rua rua nulo resim ida maibela ia efeito positivo para o povo. Há o moça cara liga ba informação nebe saiu se aportil liga ro paradero ro ramilau nebe tu ir informação anteriore sida katak roidane sidao mai ia fulans tembro. Na realidade rogsei cala itaninia dira saun sida iha alfan e iha aportil hatete katak rone sidaugbele mai iha ne tamba goberno sidaugselu. Mas informa saun sidafulankotuk ne diha roni hete dalang na. Maitena iha dalang klarana hingga tumai. Há o moça cara liga rogala sidaugbele mai iha tamba sidaugbele mai iha sidaugselu. Agora o ensai itato resolve itani maluksirata uruho o ikusi. Se condição maknafaten hanesane nesusertepteves. Tem que ir a saída daida tem que buka mecanismuida buka maneira unisarpa resolve a situaçao dene. Membro do governo nanito rodelegação bote cento e tal pessoas baira dubai. Ami la questiona konabah expo dubai. Ami ni preocupação makna emma sida itaba loribane barak demais. No fim itaba parhassorudet embaixador estados unidos arabide. Talvez vele compreende membro do governo sida uatida moene cotudiona. També nem bade bacirane la importa. E matukulimos bacirane la importa. Importante maxirabate duni. Para execução nem vele saituan. Nem nem se vele cari e tatamos atenção. Nem les preocupações deputados serne ande preocupação pública ou não entabou se acompanha na media serne. Mas que no presidente parlamento nacional Anisteto Guterres o hamnasta responde se atene uat moene karik hakarak buka mos uat refere. Delegação Timor-Leste antes na sociedade civil declara a Tukesha membro do governo Nainhito ne bakak rodejalo investigação também considera gastar o estado de Fátima Pereira Elugayo Ziamen Tukesha 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 Tukesha